Um exército que tem como missão defender a pátria e, quando convocado, participar de operações de garantia da lei e da ordem. Este é o exército brasileiro de hoje. Somos mais de 200 mil homens e mulheres trabalhando juntos, irmãos de Fargo, garantindo os poderes constitucionais, a soberania e a liberdade da nossa nação. Para isso, estamos divididos em oito comandos militares de área dentro deste imenso Brasil. Respeitamos as diferenças culturais e geográficas de cada região e sabemos que somos parte de um todo. E assim, damos a vida por esta terra. Sabemos que não há nação sem história, não há país sem raízes. Por isso, valorizamos cada página do nosso passado. E lembramos dos sacrifícios dos nossos heróis para manter este gigante chamado Brasil. Assim, olhamos para o futuro, mas sem deixar esquecida a origem da nossa força. Uma união de raças e credos. Assim nasceu, em 1648, o exército brasileiro. A partir daí, para manter este gigante, foram necessárias muitas campanhas de pacificação lideradas por aquele que é hoje o patrono da força, o Duque de Caxias. No cenário mundial, o exército brasileiro segue conquistando respeito de organizações e instituições internacionais. Basta lembrar, o trabalho dos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Agora, no século XXI, o nosso exército prepara-se para atender as necessidades de pronto emprego dos novos e constantes desafios. Enquanto seus programas estratégicos mostram o comprometimento com o país. O comprometimento com o amanhã. Mas é através das sólidas e das tradicionais instituições de ensino que a força terrestre segue investindo no que é a sua essência. O soldado. Um exército que colabora para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, buscando equipamentos modernos em defesa da nação. Este é o meu. É o seu. É o nosso exército brasileiro. Homens e mulheres trabalhando em defesa do Brasil. Exército Brasileiro. Braço forte. Mão amiga. Mão amiga. Mão amiga. Mão amiga. Mão amiga. Mão amiga.